E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou estar apresentando para vocês o controle adicional para um videogame da Microsoft, o modelo Xbox, nas versões S e X. Acompanhe! Então galera, aqui eu estou com o controle, é um controle adicional, é o modelo Carbon Black. Ele é do meu primo Carlos, então eu quero estar em primeiro lugar agradecendo ele por estar emprestando o videogame e o controle para... Então vou estar aqui apresentando rapidamente para vocês. Começar aqui pela caixa, é uma caixa bonita, uma qualidade boa, várias informações, isso que eu achei bem legal aqui por parte da Microsoft, então aqui os... em quais videogames ou dispositivos que ele é compatível, a parte traseira, a outra lateral, e a parte inferior. Dentro da caixa ele é bem simples, então não tem nada assim de relevante, é bem básico mesmo. Mas é uma qualidade muito boa, eu achei até melhor do que a da Sony, a qualidade dos materiais da caixa. E aqui temos o controle, o Carbon Black, o controle adicional para o Xbox. Então é um controle bonito, eu achei a pegada dele muito boa para estar jogando. Ele atrás dele tem umas ranhuras, uma parte áspera, eu achei legal, que deixa a pegada dele aqui muito boa, os botões são bem bacanas, eles são grandes, isso é um detalhe bacana. Aqui temos os dois analógicos, o direcional, ele é bem diferente da Sony e da Nintendo, eu achei legal para dar magia aqui, por exemplo, no Street Fighter. Temos aqui alguns botões, esse aqui é iluminado, a hora que liga ele ele fica branco, tem o de compartilhamento e mais dois botões extras. Temos aqui os gatilhos, eu achei bem legal, aqui os que seriam os botões adicionais, tem aqui o botão de wireless, a USB tipo C e aqui atrás temos o compartimento de pilhas. Então é bem simples de estar tirando uma tampinha básica e duas pilhas recarregáveis tipo AA. Então aqui no caso ele está utilizando baterias de 2500 mAh. Eu achei bem legal, eu achei o peso dele muito bom, é um peso bem legal, a ergonomia dele também bacana, mas eu achei bacana o destaque dos botões, é bem grande, então achei bem legal para estar jogando, é um diferencial. Então é um controle bacana, bonito, curti. Adicionalmente eu tenho aqui um carregador da Multilaser, no qual tem as pilhas do tipo AA, é o modelo CB054, ele tem uma entrada de 127 a 220, então bacana aqui, tem um compartimento para quatro pilhas e aceita as pilhas do tipo AA para o controle do Xbox. Então fica a dica aí de quem quer um bom custo-benefício de carregador para estar utilizando nesse controle. Então galera, aqui foi um review básico, a apresentação do controle da Microsoft, do Xbox, para os videogames série S e série X. Bem bacana, gostei, gostei da ergonomia principalmente e do peso. E os botões, o XYBA, também são bem bacanas. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!